Música Nome da corporação Banda Marcial da Escola Municipal Doutor José Fernando Montenegro Figueiredo Sigla, Fangefe Categoria Banda Marcial até Bombardino Município Itaparica Fundado em 25 de outubro de 2002 Não, 2012 Presidente Edvaldo Lourenço Filho Regente Edvaldo Lourenço Filho Dirigente Francisco Júnior, Alisson e Elaine Coreógrafo Francisco Júnior Mó Francisco Júnior Baliza masculino Maurício Alves Repertório variado Agradecimentos a Deus e a todos os componentes da Fangefe A Prefeitura Municipal de Itaparica na pessoa de Marilda Barbuda Secretária de Educação Almiro Imobiliária Professor Raimundinho Deputada Fabiola Mansu Mensagem Só se pode alcançar um grande êxito Quando nos mantemos fiéis a nós mesmos Fangefe Enxugamento Nessa hora a gente aplaude Aplausos Aplausos A CIDADE NOVA 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 Abertura 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 Tchau.